Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regras sobre regra, regras sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Isaías 28, 10 e 1 Coríntios 2, 13, expressam uma ideia de estudo das Escrituras muito importante para o nosso dia. Paulo afirma que o Espírito Santo nos conduz no entendimento das Escrituras quando comparamos texto com texto. Desta maneira, abrimos a oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe em nossa mente para compreendermos as Escrituras Sagradas. O meu nome é Silverino Kiel, sou fundador do IAG. Queridos amigos, o motivo deste vídeo, desta breve reflexão que vamos fazer, é que eu gostaria de externar uma preocupação e fazer um apelo a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Deus, muitas vezes, cria elementos importantíssimos para a pregação do Evangelho. Mas esses mesmos elementos, se não forem bem manuseados, podem nos trazer sérios danos, trazer prejuízos. E eu tenho visto isto acontecendo na prática. É muito interessante notar que a maioria das discussões teológicas hoje, ninguém cita. Ah, isso está escrito em mensagens escolhidas, volume tal, página tal. Ou isso está escrito em Salmos, capítulo tal, versículo tal. Geralmente cita. Ah, mas o irmão fulano de tal, eu vi no YouTube, ele diz isso. Ah, mas o pastor fulano de tal, eu assisti a série dele no YouTube, ele diz aquilo. Ah, mas o outro lá, que eu assisti no YouTube, diz outra coisa. Qual ferramenta que Deus, creio, trouxe à existência para corroborar com a pregação e tenho visto cada dia estar deixando de cumprir o seu propósito? YouTube. Hoje, é muito comum as pessoas, ao invés de, nas suas meditações, abrir as escrituras, colocam um vídeo para assistir. Veja, a cada dia eu recebo centenas de mensagens e eu fico surpreso em ver como as pessoas têm perdido o conhecimento da Bíblia e do espírito de profecia. Hoje, cada aberração teológica que é apresentada, as pessoas vão ingerindo tudo. O futurismo hoje está sendo promovido abertamente e as pessoas não estão se dando conta dessa situação. Por quê? Porque perderam o contato com as escrituras. Estão permitindo que outros estudem por eles mesmos. Ellen White diz assim, no livro Obreiros Evangelicos, página 303, Não devemos confiar a outros a investigação das escrituras para nós. Alguns de nossos irmãos dirigentes têm-se frequentemente colocado em posição errônea. E se Deus mandasse uma mensagem e esperar por estes irmãos mais idosos para abrir o caminho do progresso da verdade, ela nunca chegaria ao povo. Irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias. E hoje é necessário voltarmos a nossa atenção para a Bíblia e espírito de profecia. Muitas pessoas dizem assim, Não é tempo de ir para o campo. Outros dizem, É tempo de ir para o campo. Outros dizem, Já não há mais tempo porque estamos muito atrasados. Mas o que diz o Senhor quanto a isso? É muito interessante que recentemente foi lançado um vídeo aí por um determinado líder da nossa igreja apresentando uma ideia um pouco equivocada quanto à ida para o campo. E como eu vou saber se ele está falando a verdade ou não se eu não vou à fonte? Irmãos, não é porque é o IAG ou qualquer outro ministério que vocês confiam, é que vocês têm que aceitar e abraçar tudo. É necessário voltarmos a ser aquele povo que era conhecido por serem conhecedores das escrituras. Então o meu apelo para vocês é o seguinte, a internet, os vídeos do YouTube são importantes? São. Auxiliam? Sim. Mas não substitui a pesquisa das escrituras por nós mesmos. Ah, então eu não vou assistir mais os vídeos do seu canal. Não tem problema. Contando que se você se volta para as escrituras e o espírito de profecia é o mais importante. Sabem por quê? Porque o YouTube, meus irmãos, aceita uma verdade, mas também aceita o erro. O que você quer colocar ali vai ser bem-vindo. Então, como nós vamos conseguir filtrar aquilo que é bom daquilo que é ruim se eu não tenho base bíblica? Quantos sermões que eu assisto no YouTube quando eu tenho tempo de pesquisar alguma coisa, mas eu já tenho deixado de fazer isso também. Por quê? Porque eu vejo que é muito erro misturado com a verdade. e até homens assim muito conhecidos e talvez são homens bons. Eu não questiono a integridade de caráter de muitos, mas eu questiono o conhecimento teológico. Então, se nós não tivermos respaldados na escritura sagrada para saber filtrar o que é mentira e o que é verdade, eu vou ser aquela pessoa com conhecimento de YouTube, que é um conhecimento duvidoso e que não vai nos dar a estabilidade que necessitamos para a nossa fé. Então, eu gostaria de apelar para você nesse momento. Ah, eu gosto muito dos vídeos de YouTube. Assista! Mas, que a sua plataforma não seja a plataforma do YouTube, seja a plataforma da Bíblia e do Espírito de profecia. do assim diz o Senhor. Porque nós estamos vivendo em tempos trabalhosos, tempos perigosos, tempo em que a fé de outro não vai me sustentar. E a palavra é o único fundamento seguro que temos. Então, é momento de nós, como Adventistas do sétimo dia, nós voltarmos para a escritura sagrada e buscar nela a verdade. pois ela, unicamente ela, é o manancial da verdade plena onde não há nem sombra e nem sinal de variação ou erro. Esse é o meu apelo para cada um de vocês que está nos assistindo. Vamos acessar mais as nossas escrituras do que acessar o YouTube. para cada um de vocês que está nos assistindo. Obrigado.